Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Vou tentar fazer mais um videozinho aqui para o nosso canal. É, só que tá tão escuro aqui, abra a cortina. Deixa eu ver se dá pra mim gravar aqui. É, tô mostrando aqui pra vocês aquela pezeira, aquele joguinho de pezeira que eu pedi azul pra usar com essa coxa. Não sei se tá dando pra vocês ver aí, ó, que eu pedi um joguinho azul pra me usar com essa coxa e essas capas, né? Só que eles me enviaram marrom. E se dá pra vocês ver, inclusive, esse detalhe desse que é muito lindo, desse marrom ali, isso é muito lindo. Aí eu tô colocando aqui, diz quem não tem cachorro, casa com gato, né? Mas aí depois eu vou tá fazendo outra cama posta com uma outra coxa que eu tenho aqui, de algodão cru. E aí eu mostro pra vocês. Isso aqui é essa minha caminha da semana. E é mais um videozinho, um videozinho curto pro canal não ficar sem vídeo. E vou tá mostrando vocês uma comprinha, umas comprinhas de biscoitos, coisinha que a gente comprou pra tá levando pra roça. E aqui, meus amores, mostraram pra vocês aqui, né? O videozinho que eu comprei pra levar pra roça. E aqui está dois queijos, aqui tá uma linguiça, calabresa. Aqui tá essas rosquinhas que eu já coloquei nessa vasilha, mas vem nessa bandejinha aqui, ó, que eu tirei. Ele compra tudo nesse supermercado que tem essas rosquinhas. Lá também tem esse biscoito. Aqui, ó, tudo hiper caro. Ele compra lá. Ele, como não podia deixar, né, sempre traz uma carninha fresca pra... Sempre ele traz uma carninha fresca pra tá assando. E aqui o biscoito, né, que não pode faltar, né? E eu vou levar, que eu não sei quanto tempo a gente vai ficar lá. Ali os biscoitos que eu já mostrei pra vocês. Aqui é uma vasilha que eu já lavei pra me tá colocando esses negócios pra pôr na geladeira. Esse aqui é um dos remédios que ele toma pra pressão, porque... Aí eu não quis ir lá no poço, só peguei esse remédio. Esse aqui, ó, é uma... É um suporte pro papel higiênico, que o meu quebrou. Aí ele trouxe, ele até estalou lá. Ele até estalou aqui, ó, porque o nosso tinha quebrado. E aí o bichinho, faz a sujeira no chão dele, né? E aí eu tenho que vir cá limpar, né? Então, pessoal, esse é meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal pra estar me ajudando. Quero agradecer cada um de vocês, os que estão chegando, que graças a Deus, todos os dias estão chegando gente nova aí no canal. Que Jesus abençoe vocês de uma forma sobrenatural. Eu continuo em oração para cada canal. E creio, pela graça e misericórdia de Deus, que todos nós vamos chegar lá, se assim for a vontade de Deus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Beijos pra todos. Tchau.